Uma lei publicada hoje determina que os benefícios de assistência social e de atividades rurais sejam pagos preferencialmente às mulheres. A nova regra entra em vigor daqui a três meses. A preferência de pagamento às mulheres já existe para a política de transferência de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, que é o Bolsa Família.